Qualquer um sabe que viajar é realmente uma grande oportunidade. Estamos há 15 anos no ar, levando um pouco do Brasil e do mundo para você aí do outro lado da telinha. E nesse momento, precisamos ficar em casa, seguindo todas as recomendações de saúde. E por que não conhecer lugares incríveis, no conforto do lar e junto com a família? Aproveitem esse momento para planejar sua próxima viagem, assistindo nossas matérias para vivermos juntos experiências inesquecíveis. Nossa mala está cheia de lembranças e continuaremos compartilhando com cada um de vocês. E logo mais, a gente se vê por aí! Está entrando no ar! Programa por aí! Voe pelas Américas com a Copa Airlines, uma companhia aérea de classe mundial com um dos maiores índices de pontualidade do mundo. Através do Panamá, conectamos você a mais de 70 destinos em 31 países. Seja passeio ou há negócios, voe Copa Airlines. Acesse copa.com ou consulte um agente de viagens. Copa Airlines, a Star Alliance Member. Loteamento Jardim Paulista. Sua melhor opção de moradia em Cesário Lange. Bairro totalmente novo, com lotes a partir de 250 metros quadrados. Localização privilegiada, com acesso direto à rodovia. Contato com a natureza e infraestrutura completa para receber você, sua família e o futuro comércio da cidade. Loteamento Jardim Paulista. O mais novo conceito em morar bem. Loteamento Jardim Paulista. O de casa. Todos bem por aí? Para combater o coronavírus, a Prefeitura está com várias ações especiais. Famílias de baixa renda recebem kits de alimentação. Intensificamos o acolhimento de pessoas em vulnerabilidade social. E os idosos acima de 80 anos estão recebendo medicamentos e vacina da gripe em casa. Pagamentos de SSQN, fixo e taxas foram prorrogados. E os espaços públicos são desinfetados diariamente. Colabore ficando em casa e se protegendo. Prefeitura de Indaiatuba. Criança que estuda na Fiske entra para o time 2? Amigos do Super Buddy. Com games, apps e o Cyber Fiske Kids, eles descobrem que aprender inglês é super divertido. Na Fiske, além de um novo idioma, seu filho leva para casa o ursinho que fala inglês. Promoção matriculou, ganhou o Buddy. Faça como eu. Traga seu filho para a Fiske e leve grátis o Buddy. Mas corte que fala inglês de verdade. Com ele, as crianças aprendem e se divertem ao mesmo tempo. Mas vá super rápido, porque a promoção é por tempo limitado. Fiske. Super histórias começam aqui. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Por Aí. O nosso especial do México continua. E você vai conhecer uma das sete maravilhas do mundo moderno. Tem o quadro de arquitetura com Roberta Kassolfi e uma dica de hospedagem no Equador. Nós vamos conhecer o Royal Decameron Punta Centinela. Então se liga que nós estamos no ar. E você vai conhecer o nosso site. Viagens por aí. Oferecimento Itália Confecções. A loja que veste toda a família. Continuamos nossa viagem pela Península de Yucatán, no México. E nossa missão dessa vez é conhecer uma das sete maravilhas do mundo moderno. O Chichén Tzá. Para isso, saímos do estado de Quintana Roo para o estado de Yucatán. E no caminho, paramos para conhecer um dos mais belos cenotes do país. Mais um dos atrativos aqui do México, gente. Ó, nós vamos conhecer o cenote Suitum. É um cenote que não é muito frequentado por turistas, mas olha, de uma beleza assim. É indescritível. Olha a cor dessa água. É uma caverna. Lá em cima tem uma fenda. E quando bate a luz do sol, ela reflete aqui, deixando a cor da água mais bonita ainda. Tem alguns peixinhos pretinhos. Então, é um lugar que vale muito a pena conhecer. Suitum, na língua maia, significa centro de pedra. O nome faz alusão a uma plataforma bem no meio, que para sobre as águas azuis. É reconhecido como um dos cenotes cerimoniais mais importantes para os maias, que utilizavam o lugar sagrado como palco para sacrifícios e rituais. É permitido banhar-se nas águas cuja profundidade chega até 5 metros, facilitando a observação de pequenos peixinhos que vivem aqui. E todo esse visual fica ainda mais bonito com a presença de colunas de estalactites. Depois dessa pausa, seguimos nossa viagem para as ruínas maia. Damos sorte por não haver multidões, pois cerca de um milhão e meio de turistas visitam as ruínas a cada ano. Uma das sete maravilhas do mundo moderno está aqui no México, e hoje a gente veio visitar Chichen Itza. É uma cidade pré-hispânica e é patrimônio cultural da humanidade pela Unesco. O guia nos recebe logo na entrada para nos explicar tudo sobre o local. Ao contrário do que a maioria das pessoas acreditam, Chichen Itza não é só a pirâmide, mas é uma cidade maia de 15 mil metros quadrados. Esse é o templo de Kukukam, o deus maia, que significa serpente emplumada, ou serpente alada. A pirâmide testemunha o conhecimento dos maias sobre geometria, matemática, astronomia e religião. O templo tinha uma função religiosa, ele ficava no centro da cidade, e o sacerdote fazia os pedidos para os interesses da sociedade, como pedidos de chuva e boa agricultura. A pirâmide foi construída baseada no ciclo solar, por isso ela também serviu como calendário, representando os dias e as estações do ano. Nos equinócios, um raio de sol penetra pelos ângulos do templo, formando uma serpente, que simbolicamente representa o corpo do deus Kukukam, que chega até a Terra. Março e setembro, quando o sol está ali, ilumina este lado à direita, passa dentro dos ângulos das plataformas, para fazer aparecer uma cobra de luz que desce do céu, para uma interligação, uma relação com o céu e a Terra. Há uma época do ano em que o sol fica diretamente acima da pirâmide. Esse fenômeno representa a ligação entre o céu, a Terra e a água. Pois dentro do templo, existem mais duas pirâmides, e abaixo delas, um cenote. A acústica do templo é muito interessante. Dizem que canta como se fosse um pássaro, por isso as pessoas batem palmas próximo a ele. Vamos escutar aqui. Escutem. Estou ouvindo. É sério? É sério. Gente, olha isso. Você bate aqui e dá um eco. Tcharmol é um mensageiro entre os maias e os dioses. É esse daqui? Esse daqui. Ficava ali sobre, em cima. Sim. Ficou em cima do prédio. Esse prédio era... Essa também é uma... É uma plataforma, é um palco. Entendi. Para fazer música, dança, em frente da pirâmide. Ele pega o sol nas mãos. Quando o sol passa no cenite, cai, desce até o umbigo. Está sempre deitado aqui. Talhadas, em baixo, a relevo. Com penas. Começamos a ver. Cobras com penas. É o nome de Kukulkan. Cobra, alado. E ali no meio, vemos a face de uma criança que nasce, está nascendo de uma boca aberta, que simboliza a mãe e terra. De uma boca aberta de uma cobra. E tem penas d'águia cobrindo o corpo. É uma trinidade. Céu, homem, terra. Mãe, terra, Pai Céu e homem. É a trinidade dos maias sagrada. E as cobras aqui simbolizam o desenvolvimento da nossa vida. São cobras crianças, cobras ainda novas. Ali as cobras têm já escamas no corpo e é a última das cobras têm penas. A vida do homem está representada também com a vida das cobras. Nossa, olha essa quitada. Da mesma forma da vida das cobras, ó. Ali é uma cobra sem escamas, sem nada. Ali ela já tem escamas. Depois ela já fica sem asas. Nossa, que legal. Gente, olha só. Esse espaço aqui servia de campo. Era como se fosse um campo de futebol dos maias. e eles jogavam em dois times. Um que representava o céu e outro que representava o inferno. Sete jogadores de cada time e eles competiam. Dentro dessa competição, os maias acreditavam que eles iam ter uma previsão do que iria acontecer no ano. Então, se os representantes do céu ganhassem coisas boas, iriam acontecer. Se os representantes do inferno ganhassem, era só tragédia. Vamos ver um sacrifício. Aqui? Diz a Bíblia dos maias, como os católicos, que o Filho do Criador desce do céu para jogar o jogo contra o inferno. Perde o jogo, perde a cabeça, mas ressuscita três dias depois como uma árvore de vida. Bem aberta. O Criador também, depois de descer do céu, perdeu a cabeça e ressuscitou para mostrar que a vida sempre continua, que a matéria não pode se perder. Há tanto para saber sobre os maias que surpreende. Saímos felizes em conhecer mais um lugar maravilhoso desse planeta. Na próxima parte, continuaremos a conhecer as belezas do México. Dessa vez, iremos para a Cozumel. Até lá! Viagens por aí. Oferecimento Itália Confecções, a loja que veste toda a família. Itália Confecções, a loja que nos dá Qualquer um sabe que viajar é realmente uma grande oportunidade. Estamos há 15 anos no ar, levando um pouco do Brasil e do mundo para você aí do outro lado da telinha. E nesse momento precisamos ficar em casa, seguindo todas as recomendações de saúde. E por que não conhecer lugares incríveis no conforto do lar e junto com a família? Aproveitem esse momento para planejar sua próxima viagem, assistindo nossas matérias para vivermos juntos experiências inesquecíveis. Nossa mala está cheia de lembranças e continuaremos compartilhando com cada um de vocês. E logo mais, a gente se vê por aí! Estamos apresentando Programa Por Aí. Oferecimento Copa Airlines. Conectados tudo é possível. Acesse copaair.com Voe pelas Américas com a Copa Airlines, uma companhia aérea de classe mundial com um dos maiores índices de pontualidade do mundo. Através do Panamá, conectamos você a mais de 70 destinos em 31 países. Seja passeio ou há negócios, voe Copa Airlines. Acesse copa.com ou consulte um agente de viagens. Copa Airlines. A Star Alliance Member. Loteamento Jardim Paulista. Sua melhor opção de moradia em Cesário Lange. Bairro totalmente novo, com lotes a partir de 250 metros quadrados. Localização privilegiada, com acesso direto à rodovia. Contato com a natureza e infraestrutura completa para receber você, sua família e o futuro comércio da cidade. Loteamento Jardim Paulista. O mais novo conceito em morar bem. O de casa. Todos bem por aí? Para combater o coronavírus. A Prefeitura está com várias ações especiais. Famílias de baixa renda recebem kits de alimentação. Intensificamos o acolhimento de pessoas em vulnerabilidade social e os idosos acima de 80 anos estão recebendo medicamentos e vacina da gripe em casa. Pagamentos de SSQN, fixo e taxas foram prorrogados e os espaços públicos são desinfetados diariamente. Colabore ficando em casa e se protegendo. Prefeitura de Indaiatuba. Prefeitura de Indaiatuba. Colabore ficando em casa e se protegendo. Colégio Meta. Referência na cidade de Indaiatuba com 25 anos de trabalho atendendo alunos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio nos períodos da manhã, tarde e noite. O atendimento individualizado é um dos grandes diferenciais do Colégio Meta. Para conhecer mais sobre a proposta pedagógica e as atividades desenvolvidas pelos profissionais do Colégio, acesse o portal www.colegiometa.com, a página do Facebook ou visite uma das duas unidades. A unidade 1, situada no Jardim Regina e a unidade 2, no bairro de Itaici. Garanta o futuro do seu filho na melhor opção de Indaiatuba. Matrículas abertas. Colégio Meta. Compromisso com a educação. Voltamos a apresentar. Programa Por Aí. Olá, eu sou Roberta Kassouf, sou arquiteta. Estou aqui hoje novamente com a Mônica do Tapete Saint-Germain, parceira já há muitos anos, né Mônica? É um prazer estar aqui com vocês, tá? E eu adoro essa parceria de muitos anos. Eu também. E aí hoje nós vamos falar sobre estilos de tapete. Semana passada eu comentei com vocês sobre o como eu gosto de usar, qual estilo de tapete eu gosto de usar em quartos de casal. E eu até mostrei esse tipo de tapete, que é um tapete em polipropileno, que tem um toque super gostoso e eu gosto de trabalhar com cores neutras. Agora, hoje, nós vamos falar sobre outros estilos de tapete e que podemos utilizá-los em todos os ambientes da casa. Bom, então vamos começar por onde tudo começou. Vamos começar pelos tapetes persas. Ele é um tapete feito em lã, ele é feito em tear, tá? Manual mesmo. As pessoas vão tecendo isso daqui. Cada região leva o nome do tapete e a cor do tapete é predominante da região também. Bom, então vocês vão perceber que agora, nesses outros ambientes, a gente pode usar tapetes coloridos, tapetes com uma linguagem mais ousada. E agora eu quero mostrar pra vocês um dos estilos de tapete que eu mais uso nas minhas ambientações. Esses tapetes aqui são em nylon, onde a gente pode trabalhar com o desenho que quiser e as cores que quiser. Esse tapete branco-preto, ele seria um protagonista na decoração. Quando a gente usa um tapete assim, com tonalidades mais marcantes, é interessante que a decoração tenha uma linguagem mais leve, cores mais neutras, tá? Agora, se nós usarmos tapetes com uma linha, uma cor mais neutra, aí a gente pode usar um pouco mais na tonalidade do sofá, das almofadas. Um outro estilo de tapete são os quilins. Nós também temos aqui várias estampas, também, tons azuis, beiges, pretos. Como ele é feito em lã, ele é um tapete bem resistente, ele é um tapete bem durável, você pode usar dos dois lados. Por quê? O avesso e o direito dele é igual, a tonalidade dele é feita tudo manualmente, artesanal. Por quê? O tingimento é natural. Uma outra linha de tapete que eu acho muito bonita, acho que valoriza muito os ambientes, é o chinilho. Inclusive, esse modelo é muito parecido com o tapete que eu usei no Campinas Decoro no passado. Esses tapetes aqui, tem tear manual, e eu posso mesclar, olha a quantidade de cores, posso colocar até fibras naturais. Eu posso usá-lo dos dois lados, que isso eu também acho interessante, só depois a gente lavar. E eles também têm um toque bem gostoso. Esse é feito no tear manual. E esse daqui, já é feito no tear, só que no pedal. E a pessoa faz o tapete com o pé, e a gente pode usar tudo isso. Esses tapetes que eu vou mostrar pra vocês aqui, eles tanto podem ser utilizados na parte externa, eles podem molhar, quanto na parte interna. Uma grande novidade no mercado, está sendo o uso da corda náutica. Também nós temos todas essas tonalidades de cores. Este é um sisal. E o mais interessante aqui, é esse tapete que eu achei muito bonito, olha. E ele é feito com garrafa pet. Bem, como vocês podem observar, temos vários estilos e tipos de tapete. E no próximo programa, inclusive, eu quero mostrar pra vocês qual é o melhor uso pra cada tipo de tapete. Mônica, gostaria de te agradecer mais uma vez por abrir teu espaço e trazer esse conhecimento sobre tapetes pra gente. Eu agradeço e espero que vocês tenham gostado. Então, por hoje é só e espero vocês na próxima semana. Até lá. Nosso destino de viagem, desta vez, é a província de Santa Helena, no Equador. A província abriga o balneário mais famoso do país. A cidade de Salinas, que recebe mais de um milhão de turistas por ano. Por isso, a região possui uma infraestrutura hoteleira de excelência e qualidade. Tornando-se um dos melhores destinos do Equador. Olá, o programa é por aí em mais um destino de viagem pra você que nos acompanha. Hoje, uma matéria especial aqui no Equador. E nós estamos em um dos maiores complexos hoteleiros aqui da região. Nós vamos conhecer o Decameron Punta Sentinela. E você é meu convidado pra acompanhar essa matéria. Bom, gente, eu tô aqui com o Max. O Max que é o responsável por toda a parte operacional. E é um prazer pra equipe do programa por aí poder visitar um pedacinho do paraíso aqui no Equador, né, Max? E aqui comigo a Paula, que é gerente administrativa aqui do Decameron Punta Sentinela. Esse paraíso aqui que fica em Santa Helena. Fala um pouquinho pra gente aqui da localização desse hotel. Bom, primeiro que tudo, bem-vindos. É um gosto para nós tênerlos aqui no hotel. Nós estamos ubicados na província de Santa Helena, que se encontra a duas horas da cidade de Guayaquil, onde temos um aeroporto internacional. Nossa província tem muitos destinos turísticos, como Salinas, que são os mais conhecidos, Montañita. Temos Valdívia também. Temos muitas playas muito extensas, pois, que podem recorrer. O Luiz, diretor regional do Decameron, veio de Guayaquil especialmente para receber a equipe do programa por aí, aqui no Decameron Punta Sentinela. Esse hotel que é uma referência aqui na região, né, Luiz? Sim, bom, muitas graças. Decameron Punta Sentinela pertenece à cadena Hoteles Decameron. Estamos ubicados em Salinas, praticamente, que é a praia principal do Equador. É uma praia muito linda, aunque no Equador, como região, temos muitas playas ao longo da costa. Punta Sentinela está cerca, como eu te decía, de Salinas, que é um centro, é um área em que vem muitos turistas de Equador e extranjero, já que é a zona urbana mais poblada nas costas da província de Santa Helena. E é um hotel totalmente familiar, né? Claro, para todos, para a família, para grandes, para vajinhos, novios, podem venir também aqui a disfrutar uma luna de miel. Todos podem disfrutar aqui bastante, famílias grandes, famílias pequenas, ou solos, como quieran, estamos aqui listos para recebirlos. A gente pode dar uma volta aqui no hotel e nós conhecemos um pouquinho das instalações. E aqui são quantas habitações? O hotel conta com 197 habitações, com duas torres. Sentinela, que é a principal, e Tropical, que é a torre um pouco mais ambientada ao sector, que é o tema da playa. Em Tropical contamos com 84 habitações e em Sentinela com 113 habitações. Podem ser juniors para famílias cortas, podem ser triples, dobles e as matrimoniales. E estamos listos para atenderlos e recebirlos com um sistema todo incluído, onde podem vir, comer, desfrutar, bailar, bañarse na playa, tomar muito sol. E nada, estamos aqui listos para recebirlos com muito gosto. Para nós, em Decameron, é importante todo o tema da responsabilidade social e ambiental. Sempre fazemos apoio às comunidades, aos povos cercanos, Liberta de Santelena e Salinas, de requerimentos que nos podem fazer nos municípios. Asimismo, todo o nosso personal, son personal contratados na zona. Nós temos 330 colaboradores, que son de aqui, da zona de San Pablo, de Salinas, de Liberta de Santelena, e damos plaza aos colaboradores que, generalmente, em outro tipo de empresas não tiveram cabida. Respecto ao tema do meio ambiente, a nós nos gusta muito colaborar com o Ministério do Meio Ambiente, fazendo rescate de animais que encontramos aqui nas playas, e também apoiando com os requerimentos que eles tenham. Nós temos um acuário aqui perto que é muito bonito. Então, na verdade, o acuário não tem um cobro de uma entrada, mas simplesmente funciona em base de donações dos visitantes, dos turistas, para eles poder manter o seu hospital, que serve para fazer o rescate de animais silvestres. Bom, esse daqui é um hotel completo, né? É o único hotel all inclusive aqui em Santelena, e aqui vocês oferecem várias atividades para os hóspedes. Aqui tem atividades para as crianças, para adolescentes. A gente vê ali na piscina também. Aqui o hóspede é muito bem cuidado, né? O hotel oferece, aparte do todo incluído, dentro do que é o setor de Santelena, somos o único todo incluído, ao 100%. Somos marca mundial. Graças a Deus, temos boas referências e brindamos um serviço de excelência, ante tudo, que é o que nos caracteriza. Durante o dia e a noite contamos atividades, tanto para os jovens e também para os adultos, seja que venham em grupos de amigos e muito mais, sejam mais familiares. Um dos pontos mais atractivos de nossa zona é Montañita. Temos muitos estrangeiros que visitam sempre este pequeno poblado. Aparte, como atractivos generales que temos nós aqui de esta zona, é que dos meses de junho a outubre, mais ou menos, você pode fazer o avistamento de as ballenas. O avistamento de as ballenas, aqui no hotel, não é necessário coger uma lancha para ir a ver as ballenas, senão que eu parada desde o restaurante ou de qualquer lugar dos bares, eu posso ver as ballenas directamente ao mar, que passa muito perto aqui da costa do hotel. E é muito bonito porque tem gente que dá um pouco de temor subirse a as lanchas, mas o podem apreciar desde aqui. E isso é um mundo muito atractivo da zona. Ao hospedarse no hotel, nós temos a Decameron Explorer, que pode organizar tours para todos nossos huéspedes a diferentes pontos atractivos da região. Por exemplo, como comentábamos, Salinas. Salinas tem a chocolatera, é um lugar muito bonito para conhecer, e temos alguns museus na cidade de Salinas também, que são muito interessantes para o público. E qual é o grande diferencial aqui do Decameron Punta Sentinela? Um diferencial grande do Punta Sentinela, um, a gente, que é muito feliz de ter sempre os turistas em casa. E é um hotel que, enquanto é pequeno, tem tudo perto. A playa, a piscina, o bar, as habitações. Não tem que caminar a gente muito para aceder a esses lugares. Então, é um hotel pequeno, com muito amor, com muito carinho, atendemos a todas as pessoas. E o diferencial é que Decameron tem um sistema todo incluído único, porque aqui o principal é que os huéspedes estão felizes todo o dia. Bom, nós oferecemos uma oferta de todo incluído para todo tipo de clientes, e o nosso hotel é muito familiar também, né? Então, podem vir as famílias com crianças pequenos, porque o nosso hotel é muito acogedor e é muito fácil de recorrer também para os huéspedes. Aparte que estamos ubicados em uma zona muito importante a nível do Equador, e nos encontramos perto dos aeropuertos também e nas cidades principais. Bom, spa, academia, restaurantes maravilhosos, uma gastronomia perfeita, e essa praia aqui é incrível, né? Assim é, contamos com três restaurantes. O principal, Costa Brada, todos os dias cambia o que é a temática de cena. Temos dois restaurantes platos a la carta, que é o Muelle, que se caracteriza por nossa gastronomia, ela faz bastante encapia, ela faz bastante promoção a nossos platos típicos, e o Coral, que é uma fusão entre comida italiana e comida de mar. Vou te falar uma coisa, o melhor daqui, os funcionários, eles são perfeitos, simpaticíssimos, e eles atendem a gente com uma alegria, né? A nossa característica é essa, brindar um excelente serviço, sempre estar predisposto a ter a vontade e estar com todo o ânimo, e sobretudo uma sonrisa na cara de cada um de nós, que é o que atrae e é sentir como em casa o huespe, né? A toda a gente de Brasil, quero extenderles uma invitação a Ecuador como país, a este hotel Punta Sentinela, em Santa Helena. Estamos listos para recebirlos. Vengan e conozcan. Sabemos que Brasil é um país com playas muito bonitas, mas também podem desfrutar aqui em Ecuador. se querem conhecer algo de la magia do centro do mundo, podem venir aqui a Ecuador. Aqui os esperamos com o coração. Nossos irmãos brasileiros, eu quero invitarlos a que conozcan as maravilhas que oferecemos nós em Ecuador e que possam conhecer o nosso hotel de Camerão Punta Sentinela. A ideia é essa, que todos venham a compartilhar, a disfrutar e por que não voltar com muitos mais familiares ou amigos a visitá-los. Perfeito, muito obrigada pelo convite. Bom, então, fica aí. Um convite, uma dica do programa Por Aí. Um convite, um convite. O restaurante Fanel está de cara nova e com um novo conceito. O de cozinha afetiva mineira, trazendo uma gastronomia baseada em memórias. Em um ambiente aconchegante, a Chef Juju elabora e prepara os mais deliciosos pratos. O cardápio é bem diversificado, com saladas, mesa de queijos, pernil, salmão, tudo isso preparado no fogão à lenha. É só experimentar que você já associa o sabor a uma lembrança gostosa da vida. Restaurante Fanel, 3935 0068. Voe pelas Américas com a Copa Airlines, uma companhia aérea de classe mundial com um dos maiores índices de pontualidade do mundo. Através do Panamá, conectamos você a mais de 70 destinos em 31 países. Seja passeio ou há negócios, voe Copa Airlines. Acesse copa.com ou consulte um agente de viagens. Copa Airlines, a Star Alliance Member. Loteamento Jardim Paulista. Sua melhor opção de moradia em Cesário Lange. Bairro totalmente novo, com lotes a partir de 250 metros quadrados. Localização privilegiada, com acesso direto à rodovia. Contato com a natureza e infraestrutura completa para receber você, sua família e o futuro comércio da cidade. Loteamento Jardim Paulista. O mais novo conceito em morar bem. O de casa. Todos bem por aí? Para combater o coronavírus, a Prefeitura está com várias ações especiais. Famílias de baixa renda recebem kits de alimentação. Intensificamos o acolhimento de pessoas em vulnerabilidade social e os idosos acima de 80 anos estão recebendo medicamentos e vacina da gripe em casa. Pagamentos de SSQN, fixo e taxas foram prorrogados. E os espaços públicos são desinfetados diariamente. Colabore ficando em casa e se protegendo. Prefeitura de Indaiatuba. Voltamos a apresentar Programa Por Aí. Continuamos nossa viagem por este lugar cheio de surpresas que é o Equador. Desta vez fomos conhecer La Chocolatera, Montanhita e Isla de la Plata. E quem nos levou para esta aventura imperdível foi a Sunshat Tour. Conversamos com o Roberto que nos fala um pouco sobre o destino. A operadora Sunshat é uma operadora boutique, vamos dizer assim. Nós operamos toda a área do Caribe e, inclusivamente, Centro-América e alguma parte da América do Sul. Hoje, com a parceria com a L, nós vamos começar a mostrar a vocês alguns destinos diferenciados. Então, nós temos hoje, começando com o Equador, que é um destino maravilhoso. Você pode surfar, você vai ver no programa o que de importante você vai ter no Equador para ver. São vários atrativos e vamos mostrar todos os detalhes para você que está ligadinho no Programa Por Aí. O clima tropical, quente e ensolarado. A fascinante praia de areia branquinha e a diversidade de atividades recreativas faz a província de Santa Helena ser um lugar único. Com o nosso guia Colom, fizemos uma pequena parada na cidade de La Liberdade e conhecemos o Malecón, um famoso calçadão na orla. E hoje a gente veio conhecer um pouquinho da Liberdade, o Malecón aqui, que é um dos pontos mais representativos aqui dessa região. Colom. De La Liberdade. Bom, em geral, de Salinas, de todo este conglomerado poblacional, temos os Malecóns de La Liberdade, de Salinas, a Loberia, a Chocolatera e o Mirador. Temos tortugas marinas, vêm as ballenas jorobadas todos os anos, de julho a setembro, e excelentes playas para bañarse, muito tranquilas ou para praticar o surf mais movidas. Bom, que venham a divertir os Malecóns de La Liberdade, de Salinas, que há um excelente clima e muita qualidade por parte dos habitantes de Santa Helena. Bom, então agora vamos dar uma voltinha aqui no Malecón antes que a gente torre aqui nesse sol. Vem com a gente. É dentro da base naval de Salinas que fica a La Chocolatera, nossa próxima parada. A praia recebe este nome pelo encontro de duas correntes marítimas que elevam o fundo arenoso e dão ao mar um tom castanho-chocolate. E nós que gostamos de um destino badalado, não deixamos de conhecer Montanhita, uma antiga vila com ótimas festas, baladas e belas praias procuradas por surfistas. E é aqui deste ponto que a gente consegue ter uma vista maravilhosa de toda a região de Montanhita. Também há um bairro próximo à praia que é muito movimentado e também muito conhecido pelos turistas. Aqui na província de Santa Helena tem um lugar muito badalado, tanto de dia quanto à noite, que é chamado de Montanhita. E olha só, barraquinhas de artesanato, comida e lá na frente uma praia que os surfistas são apaixonados. A gente vai conhecer um pouquinho aqui desse local. Um bairro muito bacana que atrai vários surfistas. E lá encontramos Tomás, um brasileiro que também se apaixonou pelo destino. É, na verdade eu estou aqui fazem algumas semanas trabalhando como voluntário em alguns hostels. E, enfim, conhecendo o lugar demais mesmo, gente de todo mundo, é uma experiência incrível. E o que te trouxe pra cá? Bom, eu sou surfista, né, amador, claro, mas vim atrás das ondas e sabia que aqui tinha gente de vários lugares e pessoas de todo mundo, enfim. Vim conhecer aqui, estou viajando pela América e resolvi parar uns meses aqui agora. Olha só que bacana, e aqui é bom mesmo pra pegar onda? Bom, muito bom. Tem uma onda aqui e diversas ondas aqui perto também, coisa de uma hora de carro que você chega, é demais. Bom, aqui disseram que tem gente do mundo inteiro e à noite aqui também é muito badalada. Tem, nossa, à noite aqui tem, puta, opção de festa pra caramba. Só que no quarteirão tem algumas 5, 6 baladas, barzinhos, putz, gente, tem de tudo, tem de tudo. Olha só que bacana, então vale a pena vir pra cá, né? Você que é de São Paulo, o programa passa em Campinas, então o pessoal pode vir pra cá que vale a pena. Com certeza, recomendo, o pessoal de Campinas pode vir, vai se divertir demais. Gente, o Arne é uma personalidade aqui em Montanhita, ó, até já ganhei o presente dele aqui. E é claro que a gente tinha que vir aqui e conhecer sua loja. Não dá se a gente não conhece essa loja maravilhosa que é referência aqui no lugar, né? Bem-vindo, bem-vindo antes de tudo e aqui cada um que vem a promocionar nosso lugar se obsequia algo, por isso obsequiamos o gogo. Vim há 7 anos a Montanhita, sou de Israel e me gostou, é um lugar com muita energia, muita vibra boa, muita gente boa. O local de aqui é uma pessoa muito acogedora, as boas olas, um bom sol, boas chicas, boa gente, tudo está bom aqui. É isso aí, então os brasileiros que venham pra cá, agora a gente vai conhecer um pouquinho dessa loja. Vamos lá? Além do território continental, o Equador também possui várias ilhas e uma delas é a Isla de La Plata, que fica no Parque Nacional de Machalia. Olha só, chuva, está ventando e esse daqui é o nosso ponto de partida pra Isla de La Plata. Gente, não sei o que vai dar esse passeio, né? Mas vambora! Agora a gente já está aqui na embarcação, o Silvano é o nosso guia, vai acompanhar a gente nesse passeio que é maravilhoso, é um dos passeios imperdíveis. Aqui que é a Isla de La Plata, né Silvano? Assim é, vamos sair agora na Isla de La Plata. Bom, e esse é um local muito protegido, né? Um lugar de proteção ambiental. Exato, o Parque Nacional Machalia tem 56 mil hectares e essa zona é uma reserva marina também. Muito a parte disso, há normas de regulação para ver ballenas, os capitães são justamente capacitados para ver as ballenas, né? Então, há muito controle pelo Parque Nacional Machalia, então as ballenas estão netamente protegidas em esta zona e em Puerto Lopes. É isso aí. Silvano, muito obrigada. Gente, olha só, vocês vão poder acompanhar um pouquinho desse nosso passeio e espero que vocês gostem da Isla de La Plata. Tchau, tchau. Esse destino você não vai conseguir pegar na internet. Hoje Cuba, nós podemos pensar em Belize, Santa Luzia, São Bartolomí, são lugares diferenciados que não é na internet que você vai buscar. Então, para quem quer conhecer esses destinos exóticos, entre aí no nosso site, entendeu? Que vocês vão ver os pacotes e a montagem. Então, nós temos Haiti, nós temos República Dominicana, nós temos Belize, nós temos El Salvador, Nicaragua. São lugares, como eu vou para esse lugar? Gente, tem muito o que ver. Cada viagem é uma cultura. E a Sanxate, junto com a Ellen Guimarães, está dando essa oportunidade a vocês conhecerem esses destinos exóticos. Então, a Sanxate, aqui no Programa Por Aí. E se você gosta de viajar, consulte o seu agente de viagem. E se você gosta de viajar, consulte o seu agente de viagem. E se você gosta de viajar, consulte o seu agente de viagem. É isso aí, gente. O Programa Por Aí chegou ao final. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem a gente está de volta com muito mais. E olha só, fique em casa, respeite o isolamento social, aproveita, entra lá no nosso canal do YouTube, assista as nossas matérias. Tem muitas dicas legais para vocês se programarem para as próximas viagens. Um beijo a todos, fiquem com Deus e você já sabe. A gente se vê por aí. Qualquer um sabe que viajar é realmente uma grande oportunidade. Estamos há 15 anos no ar, levando um pouco do Brasil e do mundo para você aí do outro lado da telinha. E nesse momento, precisamos ficar em casa, seguindo todas as recomendações de saúde. E por que não conhecer lugares incríveis no conforto do lar e junto com a família? Aproveitem esse momento para planejar sua próxima viagem, assistindo nossas matérias para vivermos juntos experiências inesquecíveis. Nossa mala está cheia de lembranças e continuaremos compartilhando com cada um de vocês. E logo mais, a gente se vê por aí!